Música Junto com os urobôs Olha o urobô aqui, ó Mergulha aí Maluco Porra, caralho Olha o urobô aqui embaixo Fertadinho Mais dois vindo pra cá, ó O Juca tava indo na direção da pista Juca, cadê você? Cadê a chama? Você tá visual com a gente? Nós estamos circulando bem em cima da usina Tá, a gente já entrou até você Tem que buscar, negão Tem que ter um motor bom Estamos subindo aqui 600 pés por minuto Acho que não dá essa razão dele, né? Como é que é? Estamos subindo 600 pés por minuto Tem que ter um motor bom Acho que não dá essa razão dele, né? Olha lá Tem um urubô aqui subindo 1000 pés por minuto Se gostinho, sobe o flat Limpando o flat Espera aí, tá vendo ele aqui? Tá vendo Tá tavaito Vamos ver quando o Choco tá nos sentidos aí Vamo um pe hoe ica com o Joco Tá viaxe com a gente, né? Vamos passar por cima de vocês hein Agora vamos reto Um pouquinho para a direita Já para entrar no sol Vamos um pouquinho para a direita Estamos no rumo 120 Só para sair da sombra da cidade A direita aqui Chega muito perto não Porra que eu ainda não fiz teste ergométrico Aqui está o carro da cidade Aqui está o carro da cidade Aqui está o carro da cidade Abri 45 graus para a esquerda agora. Vamos abrir 45 graus para a esquerda. Não entra debaixo da gente não, que a gente não tem motor. Vamos rodar aqui na frente. Vou sair da capa, não tem nada que sair no miolo. Direito. Dizem os outros dias. performance. Vamos lá?